Olá minhas lindonas e meninos também que acompanham aqui o canal O nosso vídeo de hoje é vídeo top 5, materiais de limpeza Vocês estão sempre me pedindo pra cadê o vídeo de faxina? Eu sempre gravava né, logo quando eu casei eu comecei a gravar bastante vídeo de faxina pra vocês Só que aí nós reformamos apartamento e até hoje eu não mostrei todos os cômodos Aí eu fico assim, não, não tem como gravar vídeo de faxina por todo apartamento Sendo que eu não gravei ainda todos os tours E assim gente, que eu finalizar toda essa etapa, eu vou lutar sim com os vídeos de faxinas Mas vocês vão ver aí em breve vídeos diferentes falando um pouco sobre esse assunto Vamos ao nosso top 5 materiais de limpeza que toda dona de casa ama né Pelo menos eu sou apaixonada por materiais de limpeza Eu não posso ir no mercado porque a sessão de materiais de limpeza parece que me chama, parece um imã E aí quem quiser conferir né, e ver as minhas escolhas É só continuar assistindo o vídeo e vem comigo Então vamos começar, eu separei alguns de cozinha, outros de uso geral, alguns de banheiro Só 5 pra iniciar e aí se vocês quiserem mais eu posso gravar no próximo mês Lembrando que eu já gravei uma vez né, logo no início quando eu casei O vídeo de top 5 também de materiais de limpeza A época eu era bem básica nessa área, mas eu vou deixar o link aqui abaixo pra você que quer conferir E ter um pouquinho de dicas também daquele vídeo mais antigo Vou começar com esse produto aqui ó, que é o que eu mais uso assim no dia a dia Uso pra cozinha Que é o Mister Músculo Cozinha Total Desengordurante 5 em 1 Ele é de laranja E ele age, gente, profundamente dissolvendo gordura e sujeira Eu gosto muito dele principalmente pela embalagem Que a embalagem dele pode ser usada tanto como spray normal né E ela também tem uma opção aqui, uma telinha Que faz uma espuminha, ou seja, auxilia muito dependendo da limpeza Às vezes eu uso pro fogão, no azulejo, na pia Eu uso muito isso daqui, até pra limpar aquelas gradinhas da coifa que suja muito E meio que empregna a gordura Então isso daqui é muito bom porque dissolve E ele é muito forte, então tem que ter cuidado Eu sempre uso com luva pra proteger as nossas mãozinhas né E ele é muito bom também porque ele é eficaz naquelas manchas de óleo, sabe? Respir de gordura na cozinha Limpa muito bem, então super recomendo Uma mão na roda, principalmente essa embalagem prática E o mais legal é que vem só o refil Então você economiza né, compra o refil naquela embalagem plástica E coloca nessa embalagem aqui E você consegue utilizar e economizar também o que é melhor Enfim, esse é o meu primeiro Tenho usado muito, tipo, go to na cozinha de material de limpeza O meu top 2 é assim, queridinho mesmo, desde quando eu casei E é o Sapolium Radium Esse aqui é em pó Mas eu já usei ele tanto em barra quanto cremoso Mas eu voltei pra essa versão né, em pó Porque a abrasividade dele é extremamente alta O cremoso não é tanto abrasivo quanto esse Em barra até é Só que você vai usando, vai quebrando E aí dificulta um pouco a utilização Você acaba meio que perdendo Esse aqui não, você aproveita Ele é o último pozinho Que é ótimo né, que a gente economiza Ele é um detergente com cloro maxativo Pode ser utilizado pra diversos ambientes e superfícies Ele limpa profundamente Auxilia nas emoções de manchas E também branqueia a superfície Ou seja, é um produto excelente Eu uso muito ele aqui em casa pra limpar granito E pra limpar armário de MDF branco Que foi até indicação do marceneiro pra usar pra limpar o MDF Fica muito branquinho Algumas pessoas até falam Pá, mas como ele é abrasivo não estraga Eu uso há 3 anos e minha mãe já usava Antes de eu casar, sabe, lá em casa Ela continua usando A gente nunca teve nada a reclamar Sempre cumpriu o que promete E nunca danificou Até porque o nosso MDF que tem aqui em casa É aquele mais, é meio áspero Não é aquele totalmente liso Eu não uso ele no MDF liso Tipo MDF do móvel da sala Não uso Só uso ele no MDF branco Da cozinha que é mais áspero E também no do closet Ele pode ser usado pra diversos superfícies Como eu falei, né Cozinha, banheiro E aí fica a escolha de vocês Dá pra usar em azulejo Eu gosto muito de usar ele pro armário da cozinha Que deixa bem branquinho Outro produto, né O top 3 É o Ajak Fresh Lemon Esse aqui é um queridinho de todas as donas de casa Tenho certeza Porque ele é excelente Ele é um detergente Que ajuda a eliminar gordura E é de limpeza profunda Sem agressão Eu uso muito ele pra limpar piso Pra limpar banheiro Pra limpar cozinha Dá pra todos os ambientes Pra limpar a área E o melhor, gente Que apenas 500ml Rende até 30 litros Que a gente dissolve isso daqui na água E rende muito Outro ponto que eu gosto muito nele É o cheirinho de limão Muito, muito bom, gente Esse aqui eu super recomendo Produtinho que eu uso Pra perfumar a casa Perfumar o banheiro É esse aqui, ó Limpador Perfumado Da Azulim E é o cheirinho de felicidade Ó, a gente tem a casa Toda cheirosinha Com cheirinho de felicidade Que é o melhor, né, gente Ele é um perfume De longa duração, né E deixa a casa perfumada O dia todo Quando eu acabo de passar O pano normal Pra tirar aquela sujeira Mais bruta Eu venho com o paninho Mais limpo E coloco ele na água E passo no piso Fica muito, muito cheirosinho Eu já testei diversos Produtos desses De perfumar Mas o que eu mais gostei mesmo Foi esse daqui Que é muito, muito Ai, cheiroso Muito cheiroso mesmo E por último O queridinho das donas de casa Esse aqui eu não abro mão Já testei diversas marcas Diversos produtos Nessa categoria Mas esse aqui, gente Não tem como ficar sem Sério É o Pato, né Purifique Ele é o 5 em 1 Que ele, ó É uma limpeza avançada Remoção de mancha Ação gemicida Agradável fragrância E melhor alcance É muito bom esse produto Eu uso ele pra limpar banheiro Limpar o vaso E ele tem esse biquinho aqui Que a gente coloca assim, ó E aplica em volta Ou seja, ele alcança Todos os cantinhos Que a gente não consegue alcançar Com a limpeza manual Muito, muito bom Pra limpeza do sanitário Vale muito a pena Curtiram o vídeo Espero que vocês tenham gostado Das dicas E se vocês usam esses produtos Comentem aqui abaixo Me contam Aonde que vocês utilizam Na casa de vocês Se vocês curtem bastante Se tem outro produto Que substitui Que vocês também gostam Em breve Se vocês quiserem Eu posso gravar outro top 5 Porque, gente Eu sou a menina dos material de limpeza Eu tenho muito material de limpeza Aqui em casa Gosto muito de testar Sempre as novidades Que eu vejo no mercado Pra ver o que se adapta melhor A minha casa Cada ambiente E o que limpa Aquilo que promete Na embalagem, né E é isso Se gostaram Deixem de clicar muito, muito Em gostei Compartilhem esse vídeo Com as amigas As noivinhas As amigas que moram sozinhas Não deixem de se inscrever no canal Se você ainda não é inscrito É só clicar aqui embaixo No inscrever-se Lembrando, se você não tiver Recebendo todas as notificações De vídeo novo Clica aqui abaixo Do lado do inscrever-se, né Ou do lado do inscrito E vai ter uma florzinha Tipo de notificação Onde você vai marcar Receber todas as notificações De vídeos novos Beleza? Me sigam também Nas redes sociais E é isso Mil beijinhos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau